Sejam bem-vindos ao canal Sabores da Semente. E a receita de hoje é um molho picante de amora, moros nigra. Essa amora é aquela maiorzinha, pouco doce. Por ser pouco doce, ela é boa para a culinária salgada. Aqui eu tenho a base do molho. Como podem ver, o molho fica bem consistente. E aqui eu tenho um molho picante, onde eu adicionei uma pimentinha. Essa pimentinha veio lá de Minas Gerais, meu primo planta e mandou uma garrafinha para mim. Aí eu estou usando nessas receitas que eu tenho apresentado no canal. Para fazer essa receita é muito simples. Basta ter amora, picar uma cebola, um dente de alho e um tomate. Eu usei esse tomate aqui, que é o tipo saladete, pois ele é menos ácido. Mas quem quer um molho mais azedinho, pode usar aquele tomate, acho que é tipo caqui, não lembro o nome. Alguns chamam de longa vida, mas os tomates de hoje todos são longa vida. Acredito que o nome seja tomate caqui. Aquele tomate redondo, que é um pouco mais azedo. Após ter a cebola, o alho e o tomate picado, levar para dourar, o que não pode deixar a cebola ficar muito escura e nem muito clara. Precisa ser um dourado, assim, médio. Após a cebola estar dourada, acrescente as amoras, do jeito que tiver. Se estiver congelada ou se estiver recém-colhida, coloque ali para dar uma refogada junto. Pode pôr também uma pitada de açúcar, uma pitada de sal, uma colher de azeite, da sua preferência, e deixa dar uma apurada. Após o processo, nesse processo de cozimento de todos os ingredientes, leve ao liquidificador com a quantia de pimenta desejada. No caso aqui, para umas 150 gramas de amora, eu uso uma pimentinha dessa, pois ela é um pouco picante e tem os filhos aqui em casa que comem, então eu não posso pôr muita pimenta. E eu também não gosto de muito, muito ardor nos preparos. Então eu uso uma só. Mas a pessoa que gosta bastante, assim, de molhos picantes, pode colocar a quantia de pimenta a gosto. Voltando à receita, né? Após esse processo aí de fritar e dar uma refogada em todos os ingredientes, leva-se ao liquidificador, liquidifica bem. Ao final, acrescenta-se uma quantia de azeite a gosto. Por ser azeite cru, não tem problema de colocar um pouquinho mais. No caso aqui, eu coloquei quatro colheres nessa quantia, nesse vidrinho aqui. Essa quantia aqui. Após isso, tampa-se o vidro e deixa na geladeira. Aqui já durou até uma semana. O ideal é que sempre faça poucas quantias, para não... O tempo de consumo não for muito longo. Pois eu não sei o tempo de conservação desses ingredientes. Outra opção desse molho aqui, esse molho sem pimenta. Outra opção é essa daqui, ó. No repolho refogado, eu acrescento uma meia colher desse molho. Ele fica um repolho com um pouco mais de nutriente. Outras opções para o consumo desses molhos aqui, seja esse ou esse com pimenta, no consumo de pizza, salgados, batata frita, banana palha, torradas. Com torradas fica muito bom, muito gostoso. Ou no pão mesmo, às vezes o pão sem torrar, também dá para acrescentar esse molho aqui. Ele fica bem gostoso. Então, essa foi a receita da vez. Se alguém preparar aí e puder dizer o que achou do sabor final dessa receita, eu agradeço. Obrigado. Obrigado.